Estamos de volta com o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Hoje a nossa conversa é sobre hidroponia, uma forma de cultivar plantas na água. Quem está aqui hoje conversando sobre o assunto é o professor Jorge Luiz Barcelos Oliveira, do Centro de Ciências Agrárias e supervisor do Laboratório de Hidroponia da UFSC. Neste bloco, professor, vamos nesse terceiro e último bloco, eu queria falar sobre a questão dos bem-sucedidos, os produtores que começaram de repente, lá quando você instalou o seu laboratório e hoje você brilha os olhos porque vê o camarada ali com o seu negócio próprio, quer dizer, isso foi de repente, com certeza, acredito eu, que está dentro do seu ideário de incentivar o cara também a ter vida própria, pernas próprias. É por aí mesmo? É por aí. Nós acompanhamos os produtores do Brasil inteiro, né? Então, desde 2001 a gente oferece cursos, muitos se capacitaram nos nossos cursos. E outros a gente acompanhou porque começamos a oferecer esses encontros nacionais, que é um evento que vem os produtores, eles vêm todo ano, né? Então a gente vê a evolução deles. É um encontro brasileiro de capacitação deles. De hidroponia. De hidroponia. E eles vêm porque eles têm sede de informações, o produtor hidropônico precisa de informação. E a gente acompanha a evolução deles. Então nós temos produtores, por exemplo, como a família Velho, lá de Rondônia. Que participam do evento desde a... Desde a criação. Já vai o quê? Para a décima... Décima segunda. Décima segunda. São 12 anos. 12 anos, é. E ainda... E eles mostram e demonstram um crescimento muito grande, né? Famílias, como a família Zangali, lá em Urupês, no interior de São Paulo, que hoje é irmão, outro irmão, irmã e toda a família, e mais os filhos, todos envolvidos, né? Então, hoje... E temos, claro, muitas pessoas que iniciaram e depois viram que não era a sua vocação, né? Partiram para outra. É, partiram para outra. Isso é uma coisa normal. Eu acho que para você também, como professor, como mestre, né? Como doutor na área, né? Eu acho que... Especialista em hidroponia, né? Eu acho que para você, como professor, ver o teu aluno... Aliás, ex-aluno, né? Com um negócio próprio. Sim. Que passou por ali, quer dizer, você ajudou o cara a evoluir ali, e hoje ele é... Ele vive daqui. É, um dos maiores orgulhos do professor, um pesquisador, é ver que o produtor te procura, né? Então, que tu está junto com ele, que está na frente dele, que tu tens informações para passar. Então, a universidade, eu acho que esse é o verdadeiro papel da universidade. A sociedade buscar a universidade, não a universidade ir atrás do produtor para aprender, né? Então, isso acho que é ideal, isso é o que nós procuramos e conseguimos fazer. E os alunos, eles respondem, nós mantemos um contato por e-mail, né? Então, eles... E eles vêm nos encontros, então é um negócio muito gratificante. Aliás, esse evento que o senhor falou, que é o Encontro Brasileiro de Hidropolia, ele é formado, basicamente, a plateia, você que já participou, você consegue observar que exatamente são de pessoas que dá a impressão que eles vivem o dia a dia do teu laboratório. Eles têm aquela... Eles estão conectados. Eles estão conectados, hoje, com tudo conectado via internet. O nosso site oficial da universidade recebe em torno de 100 visitas diárias, independente se é sábado, domingo. Pedindo informações, passando visitas. É, acessos e todas as informações, e mais o site do Encontro Brasileiro. Hoje nós temos simpósio também, então, hoje, também simpósio para o pessoal apresentar trabalho. São dois eventos... Dois eventos no mesmo dia. Num só. E crescendo, né? Nós começamos em hotéis, hoje nós estamos já no centro de evento. E é por aí. Agora, professor, eu estava aqui falando para você, na literatura, aqui, montando a pauta sobre hidropolia, e daí, no meio, exatamente, eu achei a aquapolia, né? Esse termo aquapolia, que é a psicultura mais hidropolia, ou seja, a criação de peixe com o cultivo de plantas hidropolia. Esse tipo de parceria é viável? Qual é a tua opinião? De repente o cara tem dois negócios em um? Na minha visão, é uma coisa fantástica, uma produção fantástica, porque um complementa o outro. O peixe, ele pode ser, daí, cultivado num tanque fechado, né? Então, não há desperdício de água e renovação de água, que tem aquele problema de ter água, muita água para isso. Então, ele pode ser cultivado num tanque fechado. Só que ele, o peixe, com a própria ração, com as fezes, ele criaria um caos ali, né? Então, a planta faz esse trabalho de limpar a água. E a água tem justamente os alimentos que ela precisa. Então, na prática, o peixe, ele não se mistura com a, no caso, com a planta? Não, ele fica num compartimento separado. Separado. Mas essa água vai até a planta. Mas a água que o peixe vive, onde, o meio dele, essa água, ela é cíclica? Ela fica... Sim, fica um ciclo fechado sempre. Na hidroponia, sempre está associado, geralmente, a um ciclo fechado, né? Pelo menos, o máximo possível. Então, poucos sistemas são abertos. E a água, então, ela recebe a ração, o peixe, o sistema recebe ração para os peixes. E o peixe come aquilo, sempre sobra um pouquinho, e depois ele tem os dejetos dele, e fica sujando a água. E essa água é tudo que a planta precisa. Então, ela limpa a água. Então, é um ciclo muito bonito, porque não há necessidade nem de botar nutrientes. Não há necessidade nem de botar nutrientes para a planta, especial para a planta. É o peixe que fornece para a planta. As fezes do peixe. As fezes é a sobra da ração. A sobra. Porque a ração tem os nutrientes que a planta precisa, né? E o peixe, por sua vez... É um processo muito bonito, é um futuro enorme. Isso aí, e o jardim vertical também, o cultivo, o aproveitamento de paredes, isso também é outro futuro fantástico. Bom, e para fechar, professor, eu queria falar agora, que é exatamente a sua especialidade, porque não o Laboratório de Hidropolia trabalha com experimentos, e através do experimento, mesmo os acadêmicos, os alunos, vocês, professores, vocês sempre obtêm algum retorno científico, né? Então, eu queria saber hoje, atualmente, vamos colocar em termos de década, agora nessa última década, o que foi criado de novo e que hoje está servindo para a hidroponia, né? Bom, eu posso dizer que o nosso laboratório tem praticamente 20 anos. Então, ao longo desse tempo, praticamente todos os produtos fabricados no Brasil têm alguma coisa proposta pelo laboratório. Praticamente todos os produtores que cultivam no Brasil têm tecnologia gerada no laboratório. Então, o laboratório, ele pensa 24 horas. Então, muita coisa foram feita, desde essa simplicidade, assim, até coisas mais sofisticadas, automatizadas. Mas o nosso maior desafio mesmo não é nós gerarmos. Nossa proposta foi capacitar o próprio produtor, as próprias empresas, elas fazerem as suas criatividades, exercerem, eles serem pesquisadores também. E isso tem dado... Ou seja, vocês repassam o conhecimento e eles executam a prática. Então, isso tem a... Por isso o Brasil hoje está realmente com um passo bem à frente em hidroponia, né? E estimulamos isso também. Em termos de Brasil, professor, se comparar o Brasil hoje com... Você falou, a Dinamarca, é isso? É, Holanda. Holanda, perdão. A Holanda hoje produz 97% é cultivo hidropônico. Como é que está o Brasil se comparar com esses países de ponta aí, em termos de produção hidropônico, na parte tecnológica? Ou seja, produtores, vamos colocar um patamar. É uma diferença muito grande, porque eles têm estruturas fantásticas. Tudo climatizado, estufas de vidro, de 8, 12 metros de altura, são fazendas. Então, é outro nível, tudo o mais automatizado possível. Nós não precisamos disso. Nós temos um clima favorável, não precisamos fazer nada de vidro. Então, também nós não temos toda aquela estrutura, não precisamos, até porque sairia muito caro. Mas também temos essa facilidade, nós temos criatividade, temos espaços, temos sol. E temos também um país grande, distribuído, em que pode ter produtores dentro da cidade, fora da cidade. Então, é uma... e o grande diferencial é que o nosso produtor, ele tem conhecimento da hidroponia. Muito bem, então fechamos o programa. Hoje, conversando aqui sobre hidroponia, essa forma de cultivar plantas na água. Tivemos aqui, inclusive, um demonstrativo para você, telespectador e internauta. O nosso convidado foi o professor Jorge Luiz Barcelos Oliveira, do Centro de Ciências Agrárias, e também supervisor do LabHidro, que é o Laboratório de Hidroponia da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Jorge Barcelos, agradecemos pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Também agradeço, obrigado. Agradecemos pela sua audiência. Lembrando que o Ciência Notícia vai ao ar pela TV UFSC e também pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui e até a próxima edição do Ciência Notícia. Agradecemos por aqui e até a próxima edição do Ciência Notícia.